Música Respire fundo, tenha calma nessa hora Não é o canto que o vento vai embora Não é a força humana que te faz vencer É na fraqueza que Deus te mostra o seu poder Seguir a Cristo não isenta sofrimentos Mostra a paz que excede todo entendimento Somente a fé será capaz de espiar Todo processo vem no meio desse mar Quem te chamou do outro mar para atravessar Está quietinho te ensinando a confiar A tempestade interna ou o ar que se vê É o cenário para o senho aparecer E nessa hora sempre alguém irá falar Mas quem é esse que acalma o vento e o mar Pode o mundo estar contigo nesse barco Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Seguir a Cristo não isenta sofrimentos Me traz a paz que excede todo entendimento Somente a fé será capaz de espiar Todo processo vem no meio desse mar Quem te chamou do outro mar Quem te chamou do outro mar para atravessar Ele está quietinho te ensinando a confiar A tempestade interna ou o ar que se vê É o cenário para o cenário É o cenário para o cenário para o céu aparecer E nessa hora sempre alguém irá falar Mas quem é esse que acalma o vento e o mar Pode o mundo estar contigo nesse barco Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas quem é esse que acalma o vento e o mar Está quietinho te ensinando a confiar A tempestade interna ou o ar que se vê É o cenário para o céu aparecer E nessa hora alguém irá falar Mas quem é esse que acalma o vento e o mar Pode o mundo estar contigo nesse barco Mas só Jesus te faz passar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Mas só Jesus te faz chegar do outro lado Tchau, tchau.